Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam excelentes. José Roberto, Nova Solução. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. E por falar em YouTube, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perca a oportunidade. Já deixe aqui o seu like, já se inscreva em nosso canal. Pessoal, hoje nós estamos aqui novamente no condomínio Santieto, tá? O Santieto fica localizado aqui na nossa querida e amada cidade de Limeira, São Paulo. E nós temos a felicidade e a alegria de poder trazer para vocês mais um imóvel de muito potencial que adentrou para a nossa carteira, tá? Um imóvel novo, uma casa muito linda, tá? Espero que vocês gostem. Já estou aqui mostrando para vocês essa fachada. Uma fachada com uma arquitetura contemporânea, uma fachada imponente, tá? Já vou mostrar para vocês aqui a garagem. Essa garagem aqui, pessoal, ela vai acomodar até dois carros, tá? Vocês podem observar que ela já está com um rebaixo de gesso, com essas fitas de LED. Uma garagem bem espaçosa, tá? Depois aqui, ó, temos esse pisante. Mostrando aqui para vocês o pisante. O paisagismo em volta. Mais paisagismo aqui, tá? E logo aqui na entrada, nós temos aqui o acesso principal à casa. Vocês podem ver que temos aqui um revestimento em volta desse modo. Tá bom, gente? Bom, o condomínio Santieto, ele é um dos melhores condomínios aqui da nossa cidade de Limeira, tá? Ele fica muito bem localizado. Ele fica localizado aqui na Avenida Guilherme Diber, ok? E ele tem uma infraestrutura muito interessante, tá? Ele fica aí próximo dos melhores supermercados, farmácias, faculdades, hospitais, padaria e assim sucessivamente, tá, pessoal? Bom, eu já adentrei aqui o imóvel, gente. Esse imóvel, tá? Ele tá, vamos dizer assim, semi-mobiliado, ok? Eu já vou começar aqui mostrando esse lustre para vocês. Olha que lustre bacana, tá? Um lustre também bem moderno, né? Com design bem arrojado. Como esse imóvel não vai ser uma plateia fechada, pessoal, não vai ter imobilias, né? Imobilias não, não vai ter imóveis planejados e alguns elétricos domésticos e alguns ambientes. Então, eu vou descrever o imóvel para vocês, tá? Então, vamos lá. Olha, nós adentramos por essa porta aqui, ó. Essa porta aqui é de acesso principal da casa, perfeito. Depois, nós temos aqui esse pé direito alto, que vai dar ele uns seis metros. Aqui, gente, ó, ok? É a sala de TV, tá? Então, você tem esse lindíssimo porcelanato aqui, ó. Todo marmorizado, nessa cor incrível, tá? Que ele vai pegar do chão e ele vai até o teto, ó, ok? Depois, nós temos ainda o gesso, com toda uma animação dos esportes embutidos. Aqui, você tem um rack, ok? Então, aqui é a sala de TV. Logo aqui, pessoal, nós temos esse lavabo muito bonito, ó, ok? Já com detalhe no fundo, no cimento queimado aqui. As esquadrias, você pode observar que são todas na cor preta acetinada, tá? Eu vou pegar essa vista aqui agora, pra vocês entenderem o layout aqui, tá? Então, aqui nós estamos na sala de TV. Bem aqui, ó, no centro desse lustre, ó. Vou filmar aqui novamente. Você vai colocar uma mesa. Uma mesa aqui com as cadeiras que vai acomodar de oito a dez pessoas, tá? Depois, você pode observar aqui, ó, tem todo esse detalhe aqui, ó. Hoje está em alta, né? Vou usar esse detalhe aqui, ó. Que é o famoso, talvez eu fale errado no daquilo, gente. Se eu falo errado, vocês me perdoam. Visorrei, visorrei, né? Eu acho que é isso mesmo, tá? Eu tenho dificuldade pra falar esse nome. Nós temos ele nessa parede e também nessa parede, tá? Bom, vocês podem observar, gente, que essa casa aqui é uma casa moderna, tá? Uma casa contemporânea. E ela vai ter todo esse sistema aqui, ó, de integração de ambientes, tá? Então, você vai ter a integração total. A sala de TV, sala de jantar. Depois, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal, ó? Eu vou fechar aqui, ó. Isso aqui é muito bacana. Você fecha aqui, ó. Você vai isolar lá o espaço dormir, tá? Vou fechar todo o contexto aqui, ó. Pra vocês entenderem aqui, ó. Tá pesado esse negócio aqui. Ó. Fechou. Isolou. Tô vindo aqui pra trás. Perfeito? Então, ó, você tem a cozinha já com o espaço dormir, né? Então, você vai poder cozinhar, né? Tranquilamente. E também fazer o seu churrasco, ó. E depois nós temos aqui... Essa maravilhosa cozinha. Olha que cozinha fantástica, gente, ó. Vocês podem observar que ela já tá praticamente toda decorada. Tem esse lindo balcão com cooktop, mais a coifa aqui, ó. Depois temos aqui, ó, esses pendentes, ok? E aqui no balcão, ó, nós temos aqui esse ripado. Olha que ripado bacana, tá? E depois temos aqui a mobília dele. Olha só o potencial dessa geladeira, gente. Olha que bacana que ela é. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, ó. Ó, abri aqui, ó. Geladeira, ela tá novinha, tá? Nunca foi usada. Então, tudo que vocês viram aqui... Ó, tô abrindo aqui, ó. Perfeito? Olha só que coisa linda, gente. Então, tudo que vocês viram aqui, pessoal, vai ficar, tá? Inclusive, essa lindíssima geladeira, tá? Que eu fiz questão de abrir pra vocês aqui, pra vocês verem que é tudo novo, tá? Então, já temos aqui a geladeira, temos aqui micro-ondas, temos também aqui, ó, esse lindo forno, tá? Então, praticamente aqui, você vai vir praticamente quase com seus pertences pessoais, só. Vocês podem observar que já temos também aqui a máquina de ar-condicionado que já tá instalado aqui, tá? Eu não falei aqui na sala, mas na sala também deve ter. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, já tem a máquina de ar-condicionado também instalado na sala, tá? Então, a casa tá 100% climatizada. Bom, pessoal, quando eu filmo as casas, né? Eu gosto muito da sala, da cozinha, do espaço bebê e da piscina. E como é de praxe nos meus vídeos, né? Eu já quero que você se imagine aqui com a sua família, tá? Passando momentos aqui maravilhosos, tá, pessoal? É uma casa nova, uma casa espetacular. Eu vou pegar aqui várias vistas, tá? Pra vocês terem uma dimensão total dessa casa. Essa casa, ela entrou pra venda pra nossa carteira há pouco tempo, já ficou pronta há pouco tempo, tá? Ela tá com um valor muito atrativo. Ela fica localizada em um dos melhores condomínios aqui na nossa cidade de Limeira, tá bom? Vocês podem observar que eu tô filmando aqui, ó, todas as vistas, tá? Então, você já se imaginou aqui, você pai, você mãe, você esposa, esposa, né? Você tendo aqui a oportunidade, a possibilidade, né? De receber a sua família, os seus amigos, né? As pessoas que você ama. E você vai poder aqui receber, né? As pessoas muito lindas, porque a casa, ela é muito linda. Depois temos aqui, ó, essa churrasqueira fantástica. Você que é amante do churrasco, né? E você que não abre mão de um delicioso churrasco, olha só, gente. Todo o conceito, né? De revestimento dessa churrasqueira, ela tá linda, né? Então, é uma das melhores casas que temos aqui, tá? Em nossa carteira da nova solução. Pessoal, tá ventando um pouco, tá? Talvez o vídeo, ele... Ele, no caso, pode sair alguns fluidos, tá? Mas aí, vocês me desculpam. Bom, aqui, gente, ó, eu tô na piscina. Olha só como é espaçosa essa piscina, gente. Eu tô tentando colocar a mão aqui em frente do telefone, pra não ventar tanto, pra gente ter qualidade de som aqui. Olha só o potencial dessa piscina. Vocês viram aqui que eu tô mostrando já todo o quintal, ó. Esse aqui, ó, é o banheiro da piscina. Esse banheiro vai atender a piscina, e vai atender também o espaço do ambiente. Deixa eu já mostrar aqui, já, pra vocês. Depois a gente volta aqui na piscina. Aqui, pessoal, ó, você tem mais esse quintal aqui, ó. Aqui é o depósito, tá? O depósito. E aqui é a lavanderia. Aqui, ó, nós temos esse corredor que já tá com lindo paisagismo já, onde o piscineiro pode ter acesso por esse corredor. A casa tem dois corredores, tá? E pelo, aquele outro corredor ali, que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui esse corredor. Depois nós temos aqui esse outro corredor, né? É mais fácil o piscineiro ter acesso por esse corredor. E agora eu vou pegar essa vista aqui pra vocês, gente. Olha só, fim de tarde, né? O céu tá lindo, maravilhoso. Olha só como é espaçosa essa piscina. Deixa eu vir aqui no canto aqui. Eu também já quero que você, né, se imagine aqui com a sua família, né? Talvez você tenha um filho, acabou de casar. Talvez você tenha dois filhos. Enfim, talvez você tá namorando, esteja noivo, né? Já quer casar. Ou talvez você, né, não vai casar e quer morar sozinho. Eu tenho certeza absoluta que esse imóvel aqui é o imóvel ideal pra você e toda a sua família. Então você já se imaginou aqui, ó. Essa piscina, ela pode ser toda sua. Vou pegar essa vista aqui agora, gente, ó. Passei do lado aqui, ó. Essa piscina, ela pode ser toda sua pra você poder desfrutar aqui, né? Momentos aqui maravilhosos, né? Depois que você chega de um dia de trabalho, né? Que você trabalhou muito, foi um dia agitado, né? Depois de uma semana de trabalho, depois de um ano, né? Como foi o nosso ano de 2021, né? Um ano que exigiu muito, né? De cada um de nós. Você vai ter aí a oportunidade de poder chegar em casa e desfrutar, né? De tudo de bom que esse lindo imóvel aqui pode oferecer pra você e sua família. Então, pessoal, ó. Você tem todo esse quintal aqui em volta, ó. Aqui você pode colocar cadeiras, tá? Com mesa. E você pode receber aqui a sua família, né? E desfrutar aqui de momentos incríveis, né? Eu vou pegar mais essa integração aqui, ó. Pra vocês. Como é lindo esse móvel. Como esse móvel. Ele é fantástico, né? Churrasqueira. Ele já tá praticamente aqui a cozinha. Toda amobiliada, tá? E vamos conhecer agora aqui comigo os dormitórios, tá? Bom, por falar em dormitório, a área total aqui é em torno de 525 metros. E a área útil chega em torno de quase 280, 300 metros, tá? Eu estou aqui no dormitório casal, que é o closet. Um closet muito, muito grande, bem espaçoso. E aqui, ó, nós temos a suíte do casal, tá? Temos dois chuveiros, que vocês podem observar, ok? O banheiro, ele tá todo o vestido. O vestido que eu posso usar. Temos dois lixos. Um lixo aqui, um lixo aqui, ok? Vocês podem observar, porque tem todo um conceito de iluminação interna aqui, ó. No espelho, né? Já tá também trematizado. Porta-balcão. Você vai ter a lista aqui. Para que sim, tá bom? É um quarto bem espaçoso, gente. Essa suíte do casal, depois você tem todo esse corredor aqui, que ele é muito amplo, ó. Aqui nós temos aqui, ó, esse roteiro, já com alguns lixos, ok? E aqui é a segunda suíte, ó. Também já está trematizada, conforme vocês podem observar, ok? São três suítes com close, tá, gente? Essa aqui é a segunda suíte, ó. Com close, tá? A curvação esculpida. Todo um misturador no comando, no chuveiro, tá? Box, tá? Um box bem bonito. Ok? E vamos conhecer agora a terceira suíte. Lembrando vocês, tá, pessoal? Esse imóvel acabou de ficar pronto. É um imóvel novo. Ele fica localizado aqui em nossa querida e amada cidade de Mineira, tá? No condomínio São Pedro. São Pedro é um dos melhores condomínios que temos aqui no Rio, tá? Essa é a terceira suíte. Estou mostrando aqui o closet e esse lindo banheiro. Olha que banheiro lindo, gente, tá? Os banheiros estão todos revestidos. Todos com o misturador no comando no chuveiro. E também aqui na pia. Perfeito? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou de mais um imóvel, de mais um vídeo, você vai fazer o contato com a nova solução, tá? Antes de eu finalizar o vídeo aqui, ó, deixa eu só explicar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tá vendo essa porta? É uma porta de correr. Eu tô aqui na sala... Eu estou aqui na sala de TV, na sala de jantar cozinha. Daí você vai puxar aqui, ó. Você vai ter acesso aqui a suítes, tá? Nós... Nós deixamos pra filmar a suíte por hoje. Ok, gente? É isso, tá? Se você se interessou por esse imóvel, você vai fazer contato com a nova solução. Nós temos um time de corretores especializados. E nós teremos o prazer, a satisfação de poder trazer você aqui pra conhecer pessoalmente todo o potencial desse imóvel, tá? É, só lembrando-se, se você não é inscrito no nosso canal, deixa aqui o seu like e se inscreva no nosso canal. Valeu, gente! Até o próximo vídeo, se assim Deus permite. Fiquem com Deus!